Olá a vocês, sou o Rogério Paiva 5 e nesse vídeo você vai aprender a fazer slides maravilhosos em menos de 3 minutos. Isso mesmo. Recentemente um amigo meu pediu ajuda para fazer um slide, afinal ele tinha uma grande apresentação para fazer, mas não sabia como fazer. E ele não é o único. A cada 10 amigos que eu tenho, apenas 2 deles sabem fazer boas apresentações. Então eu tive uma grande ideia que foi fazer esse tutorial para ajudá-lo e para ajudar você também. Está disposto a aprender em menos de 3 minutos e eu vou lhe ensinar. Como fazer isso? Entra na conta Canva, digita isso, Canva no teu browser, escolhe um dos designs que já estão prontos, como broxuras, e-books, procura e acha que há apresentação. Bingo! O que vai acontecer? Milagre! Aparecerá vários templates mostrando diversos tipos de apresentação. Seleciona um deles, clica e aqui está a sua apresentação. Meu discurso. E aqui está. Altera. Você pode alterar aqui as fontes e as cores. Vem e seleciona em uma outra imagem. Isso aqui é porque eu cliquei na... Não substituí. Veio aqui, adiciono nova página e clico na página seguinte. E aqui falo... Digito outra vez. Se você clicar em cima, ele é automutável. Tá? E aqui... Minha... História. Ficou assim. Clico aqui ao lado e ele... Modifica. Tá? Isso é clicar. Duplo clica em cima e ele vai modificando. A fonte está muito grande. Então, eu venho aqui. Aparece as fontes e eu altero. Ou seja, ele é bem intuitivo. À medida que você vai mexendo nele aqui, sempre duplo clica em cima e ele vai alterando. Feito isso, eu venho em baixar o meu slide. Seleciono o PDF. A melhor forma aqui é PDF padrão. E clico em baixar. E aqui está o seu PowerPoint. Esse é o primeiro vídeo. Se você tem dúvidas e quer saber mais como fazer uma boa apresentação, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu faço outros vídeos para você se sair super bem em suas próximas apresentações. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Lembrando, é grátis. Você pode usar essas apresentações grátis. Claro, tem outras pagas, mas elas são grátis. Um grande abraço a todos. Espero nos próximos vídeos.